O melhor jogo desta semana é aquilo que irão pôr o 8º classificado da Liga Inglesa contra o Líder. Assim, à primeira vista pode mais ser estranho, só que se eu disser que vai ser o Manchester United contra o Arsenal, se calhar já faz mais sentido. Se analisarmos o confronto direito, sobrificamos que o Manchester United tem clara vantagem sobre o Arsenal. Nos últimos 10 jogos em Old Trafford, o Manchester United conseguiu vencer por 8 ocasiões, enquanto o Arsenal apenas venceu numa ocasião. É certo que seria de esperar mais da equipa de Manchester, sobretudo nos jogos em casa, o Manchester está apenas no 8º lugar. No entanto, se analisarmos o campeonato inglês deste ano, verificamos que o Manchester, apesar do 8º lugar, está apenas a uma vitória do grupo de segundos classificante. Ou seja, são apenas 3 pontos que nesta altura sepanam o 8º lugar do segundo no campeonato inglês. Não querendo tirar mérito à liderança do Arsenal nesta altura na Liga Inglesa, se nós analisarmos com atenção o percurso do Arsenal, verificamos que todos os jogos que o Arsenal disputou fora de casa foram contra equipas que estão na segunda metade da tabela. Ou seja, equipas teoricamente mais acessíveis. Tenho curiosidade para ver como é que o Arsenal irá abordar este jogo, que será claramente diferente de todos aqueles que teve até ao momento na Liga Inglesa fora de casa, um jogo onde não é favorito para vencer, mas creio que este 8º lugar do Manchester United e, simultaneamente, a liderança do Arsenal, poderão fazer com que o mercado sobrevalorize a probabilidade do Arsenal conseguir vencer em Manchester. poderá querer estudar a hipótese de apostar contra o Arsenal neste jogo. Atenção com as reviravoltas. O Manchester United foi, de longe, a equipa que o ano passado conseguiu mais reviravoltas. Ou seja, começar o jogo a perder e, mesmo assim, conseguir ganhar. Fia-lo por 9 ocasiões. Já este ano não há nenhuma equipa que tenha ganho mais jogos com reviravoltas do que o Manchester United. Já o conseguiu fazer por 2 vezes. Ou seja, pondere apostar a favor do Manchester United caso o Arsenal consiga adiantar-se no marcador. Em relação ao número de golos para este jogo, confesso que não consigo encontrar indicadores que apontem claramente para uma direcção, para um número de golos neste jogo. Por um lado, a primeira imagem que me vem à cabeça quando penso numa seta terminata de Arsenal é o 8 a 2 de há duas épocas. Na terceira jornada é um jogo memorável e, portanto, muitos, muitos golos. Consigo constatar que todos os jogos fora do Arsenal terminaram com pelo menos dois golos nesta época. Mas, por outro lado, já este ano temos um 0 a 0 em Old Trafford. Um resultado muito pouco habitual em Old Trafford. A média de golos dos jogos este ano na casa do Manchester está abaixo de 2,5, o que faz ter algum receio, alguma cautela a apostar a favor de um jogo com muitos golos. Se quiser ponderar as apostas nos mercados dos golos, tenha atenção. Também aqui há indicadores contraditórios para estes mercados. aposta mais segura, mais descansada até ao momento, apostámos que o Manchester City iria vencer, e conseguir vencer o seu jogo por 7 a 0. esta semana vamos até a Alemanha. Vamos apostar no jogo entre o Wolfsburg e o Horócio de Alto Mundo. A aposta mais segura, aquela que tem maior número de voltos até ao momento, é aquela que diz que este jogo irá terminar com pelo menos dois golos. Há boas razões para que tal aconteça. Desde logo porque todos os jogos deste ano e do ano passado do Wolfsburg em casa terminaram com pelo menos dois golos. E todos os jogos do Horócio de Alto Mundo este ano e o ano passado também fora de casa terminaram precisamente com pelo menos dois golos. É um forte indicador estatístico que a probabilidade que no jogo entramos tenha mais ou pelo menos dois golos. Há outros indicadores que nos fazem querer num jogo com muitos golos. O Horócio de Alto Mundo foi a equipa que o ano passado terminou mais jogos acima dos dois e meio. A média de golos de ambas equipas está claramente acima de dois. 2,8% no caso do Wolfsburg em casa. 3% no caso dos jogos para o Horócio de Alto Mundo fora de casa. Enfim, o prémio é 1.23%, ou seja, uma rentabilidade de 23% em caso de acerto. Eu concordo com esta aposta mais segura, concordo com a opinião da maioria dos apostadores portugueses até o momento. Já sabe, pode visitar a página da aposta mais segura para estar a par de outras apostas seguras. E, enfim, boa sorte para estas apostas. Nós nos encontramos para a próxima semana.